Esse é um circuito simples que eu montei para demonstrar como testar aqui o DR. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Em breve eu vou ter um vídeo postado nos meus canais do YouTube, demonstrando como é que é feito esse teste, que é muito simples de se fazer. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube. Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando o Pai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Podemos observar aqui, eu tenho aqui um DR, também chamado de IDR ou SDR. É a mesma coisa. Desse lado aqui eu tenho um disjuntor monopolar, ou seja, tem um polo só. Entra um fio e sai um fio. E aqui uma lâmpada, uma lâmpada simples. Normalmente eu monto um circuito simples para fazer teste no DR ou IDR ou SDR, antes de instalar na instalação geral da residência. Se de repente o cliente precisa de um IDR na geral, eu ponho na geral. Se o cliente precisa de um DR na individual, eu ponho na individual. Mas por quê? Qual é a diferença? A diferença é que, de acordo com a norma, obrigatoriamente o DR é para áreas úmidas. O que são áreas úmidas? Exemplos simples que nós conhecemos diariamente são o chuveiro, banheira, sauna, lavanderia, quintais. Mas qualquer lugar da instalação em que possivelmente alguém possa levar choques elétricos. Mas essas áreas que eu falei, áreas úmidas, são as que são obrigatórias de nós termos o DR ou IDR. Tem gente que põe o DR em geral, para a instalação toda. Existe um benefício para isso. Só que também tem um malefício, né? E é muito complicado. Eu já tenho vídeos nos meus canais que explicam qual é esse problema, né? Porque se eu tiver um DR em geral, em uma instalação, eu posso ter problema. Eu posso ter problema porque se de repente ele começar a apresentar avarias, eu não vou ter apenas um ou dois circuitos para avaliar. Eu vou ter uma instalação inteira. Quando ele é exclusivo para um determinado circuito, aí sim eu tenho como direcionar as minhas análises. Vamos imaginar que o DR do chuveiro está desarmando. Então eu sei que o circuito do chuveiro que ele está protegendo, qual que é? E vai ser simples analisar. Agora imagine uma casa com 20 circuitos e apenas um DR em geral, começar a dar problema. Aí já não é tão simples assim. Eu gostaria de pedir a todos os participantes dos meus canais que quando entrarem nos meus canais, dê um joinha. E se você não gostou, dê um joinha negativo, que a gente chama de unlike, né? Like é quando você dá o joinha, unlike é quando você dá o joinha ao contrário. Ou seja, você não gostou. Só que se você não gostou, passa uma mensagem, faça um comentário. Por que você não gostou? Porque talvez você seja a única pessoa que vai me alertar de um possível erro em que eu possa melhorar. E se você puder fazer isso, eu agradeço de coração. Então, ao entrar nos meus canais, dê um joinha, se inscrevam. Então, compartilhe em suas redes sociais, porque só assim você vai nos ajudar a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais. Então, tem esse problema que eu acabei de falar, né? O DR, ele pode ser individual para o circuito, ou ele pode ser geral para a instalação. O problema que eu acabei de mencionar, é difícil você localizar um problema quando o DR é geral. É por isso que tem que ser analisado entre o profissional que você contratar e a instalação, qual é a necessidade real de você pôr esse DR, seja ele geral. individual, ele precisaria ter, obrigatoriamente, pela norma. Uma banheira precisa ter, uma hidromassagem precisa ter, uma sauna precisa ter, um banheiro precisa ter. Agora, a questão que eu estou falando aqui é no caso de ter que pôr geral. Então, como vocês veem aqui, o circuito, inclusive, ele é muito simples, né? Olha aqui, a fase chegando aqui, a fase saindo aqui no fio branco aqui, e vindo aqui no lugar onde se liga a fase aqui, ó. Aqui, ó, não, eu me equivoquei aqui, ó. A fase é essa preta, desce aqui, é que eu esqueci que ele está passando aqui por dentro, ó. Aí o fio preto passa por aqui e liga aqui. Desse lado aqui, ó, sai para a carga, tá? Foi um equívoco, mas deu tempo de corrigir. Deixa eu só abrir aqui para demonstrar isso de maneira mais clara e objetiva. Olha aqui, ó, a fase entrando no disjuntor, passando, saindo aqui por baixo, vindo aqui por cima e ligando aqui, tá? É, o neutro, o neutro está aqui, ó, o neutro vem por fora, está aqui, vindo, passando aqui por dentro do IDR ou DR e vindo aqui na lâmpada. Esse teste aqui é um teste simples que eu faço para testar o quê? Quando eu faço esse teste aqui. Eu testo tanto o disjuntor, o IDR e também a lâmpada. Ah, mas só existe essa maneira de instalar? Não, essa aqui não é a única maneira de instalar. Existe várias maneiras de instalar antes ou depois, em cima ou embaixo, aí fica a critério do seu profissional e também da estruturação da sua instalação elétrica. Quem determina a maneira de instalar, no instante que você contratou um profissional, é o profissional que você contratou. Só que, de qualquer forma, ele precisa seguir as normas. É, tem que instalar da maneira correta. Como eu falei, com um circuito simples desse aqui em minhas mãos, eu estou testando aqui, ó, IDR, disjuntor, soquete e lâmpada. Muitas vezes, tem gente que não se preocupa em testar um simples disjuntor, porque acha que tem que funcionar. Claro que tem que funcionar. Mas imagine que você monta o quadro inteirinho, e depois que você vai funcionar a instalação, aquele disjuntor não funciona. Não é mais fácil você testá-lo antes, de colocar naquela ramificação de fios do seu quadro geral? Muitas vezes você finaliza a obra, fecha o quadro bonitinho, põe etiqueta, identifica tudo, e depois você percebe que alguma coisa está errada. Então, é complicado. Normalmente, dependendo da instalação que eu vou fazer, eu faço todos esses testes primeiro. O IDR, ele tem como função na instalação, para que serve o IDR na instalação? Proteger a vida de pessoas e animais de estimação. A ausência do IDR em uma instalação, se de repente você estiver sofrendo choque elétrico, dependendo do seu porte físico, você pode vir a óbito. Se você tem o DR e esse choque elétrico que você estiver levando for igual ou superior a 30 miliampere, certamente o seu sistema vai desligar. Eu tenho vídeos no canal que demonstram eu fazendo esse teste. Eu peço por gentileza, caso você tiver dúvida, você assistir esses vídeos. Porque lá você vai ver que no circuito, uma vez que você apertar isso aqui, essa tecla aqui, esse botãozinho de pressionar aqui, está aqui, T e está escrito aqui embaixo, teste em inglês. É teste em português sem a letra E final. Teste. Então, a importância desse cara na instalação elétrica é prevenir vida, prevenir que a pessoa não venha a óbito na instalação. Se de repente o choque elétrico ultrapassar um valor X, ele vai desarmar. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Espero ter sido bem claro e objetivo. Se tiver dúvida, mande pergunta no canal ou no meu e-mail que eu deixo aí na descrição dos vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Tchau. 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 Tchau.